Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal e dessa vez trazendo mais uma partida de Overwatch jogando com a D.V.A. A D.V.A. que é sempre a nossa personagem especial aí, a minha main, cara. Eu gosto bastante de jogar com a D.V.A. Eu tenho uma facilidade bem legal de jogar com a D.V.A. então assim, ganhando ou perdendo, jogar uma partida com a D.V.A. sempre é uma partida boa. Sempre é uma partida bem legal de se jogar. Bom galera, antes de a gente começar aí, queria pedir aquela força pra vocês, né? Que vocês sempre dão pra gente, que é se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí e dar aquela curtida bacana no vídeo, cara. Você que tá aí assistindo o vídeo, já dá aquela curtida, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Uma coisa também que um amigo me disse, eu tô falando isso em todos os vídeos que eu vou soltar em uma semana aí, Pra todo mundo ficar, todos os públicos aí, quem gosta de Overwatch vão ouvir, quem gosta de Paladins vão ouvir, quem gosta de Robocraft vão ouvir. Tem um amigo meu que ele falou que ele é inscrito no meu canal, ele curte todos os vídeos aí, só que ele não tá recebendo notificação dos meus vídeos. Então assim, eu solto vídeo todos os dias, todo dia no canal tem vídeo aí, galera. Então se você gosta do conteúdo que eu tenho feito, se você gosta do conteúdo que eu tenho produzido, é só dar uma passadinha no canal todo dia, que todo dia tem novidade. Se você não tá recebendo as minhas notificações, tenta ir lá, marcar e desmarcar aquela parte de... Desmarcar e marcar, na verdade, né? Aquela parte onde você escolhe pra receber notificações. Então, mas não se preocupa que todo dia tem vídeo no canal, num horário de meio-dia e meio. Então meio-dia e meio, todo dia vai ter o vídeo, é só você dar aquela conferida bacana que você vai ver o vídeo aí, todo dia, meio-dia e meio, tem vídeo novo. Então, é isso aí, seguindo com a partida, eu fiquei ali em cima tentando dar uma defesa ali, e tentando bater na galera que tava aparecendo na pontinha ali, entendeu? Só que tem um baixinho ali que tava bem chato, dessa vez os caras vindo aí atrás de mim, e eu não vou ficar dando mole pra eles, né? Eu vou ficar aqui me esquivando e dando dano, pra poder carregar a meca e pra poder entrar na meca de novo. Tem um Lúcio ali que tá pegando o ponto, o cara é bem insistente ali, digamos assim, né? Ele é bem rápido ali e fica pulando ali do lado pro outro. Eu sei que ele tá ali do lado, ali, ali, o outro tá ali do lado, só que tem um Ranzo ali do outro lado, ali pela direita. Eu não vou botar a cara pra pegar o Lúcio sabendo que tem um Ranzo ali, ó. O soldado tá tentando dar um couro naquele Ranzo ali, mas tá meio complicado de acertar aquele Ranzo e ficar no meio, né? Com a meca, dá pra ir. Então eu já parti pra cima desse Lúcio aí com força, vai tentar tirar do ponto. Só que tem alguém ali, ó, me dando alto... Aliás, a Zarya tá me dando altos danos ali. Então eu tentei atirar ali e é claro que não vou ficar dando mole pra ele. Dei a volta aí pra tentar acertar ele por esse ângulo de visão aí. Tentando ele tirar o máximo possível nos caras, dando dano, dando sempre um pouquinho de dano. Me escondi no cantinho, pra esperar esse dragão passar. Ó, dando o máximo possível de dano nos caras, pra conseguir encher a meca de novo e voltar pra dentro da meca. Tô com muito meado ali. Só que os caras não tão tacando tanto, então dá pra me esconder, dar uns tirinhos e me esconder. A Criotou ali, levou baixo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pro objetivo, né? Eu tentei o TIE, eu dei esse dashzinho pra fugir e eu vou pro objetivo. Pra tentar proteger o objetivo, ele pegar o objetivo. Mas o time dele está jogando agrupado, cara. O Lúcio e o Dezara, tá ali um junto, bem junto de um do outro. Tão jogando bem agrupados ali. Eu achei que ia acertar dois, mas eu acertei só um. Acertei só a Fara. Mas eu tô tentando dar dano ali, tentando colaborar ali pra... Levar os caras, só que estão muito agrupados. O que acontece? A galera não tá morrendo, porque o Lúcio tá ali curando todo mundo. Aproveitei e peguei essa vidazinha aí embaixo. A gente tava quase conseguindo levar ali. Mas os caras pegaram e a gente acabou perdendo a partida. Mas foi uma partida boa. Eu consegui... Tentei defender ali o máximo possível e não deu. Eu consegui voltar pra meca várias vezes, né? Mesmo depois de estar fora da meca, eu entrei de novo na meca. Então foi uma partida que eu consegui... Me esquivar ali e... Dar dano pra voltar sempre pra meca ali, sem ter que morrer. Então, é isso aí. A partida. Tentei dar o máximo possível de dano. Quase que eu pego aquele épico. Mas tudo bem. Galera, você que gostou dos meus vídeos, obrigado. Curta, se inscreve e compartilha. Valeu a força aí, gente. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou aí. Até a próxima.